Fala pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui agora na chamada página arroba o Rafael Henrique. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, boa noite como eu falei. Espero que vocês estejam me vendo, me ouvindo bem, porque hoje nós vamos montar um cronograma de estudo de inglês, ok? Eu sempre vejo os alunos me perguntando como que eu devo estudar, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, deixa eu só mudar aqui, quais são os passos que eu devo seguir e hoje finalmente nós vamos montar juntos, considerando todos os aspectos que a gente precisa para estudar língua, para ter um estudo eficiente, adaptando a tua rotina e visando um objetivo final, objetivo a longo prazo, beleza? Então assim, eu sei que às vezes pode parecer chato falar desse jeito, mas fica aí comigo que você vai saber exatamente como montar um cronograma para adaptar a sua realidade, beleza? Deixa eu ver se vocês estão me escutando, se vocês estão me vendo, vamos ver, vamos ver, deixa eu só jogar aqui, para ver se está tudo ok, na tua rotina, espera aí, para mim está parecendo que está tudo ok, beleza? Então, toda segunda-feira nós temos lives 19h15 e essa live ela fica disponível durante uma semana. Eu estou planejando mudar um pouquinho o projeto para que vocês tenham acesso a live e a como se fosse um conteúdo mesmo, eu gravo a live, quem tiver ao vivo pode perguntar, pode aproveitar, isso que é o diferencial, pode ter uma aula exclusiva, direcionar para o que você precisa, mas estou pensando também em deixar ela alguns dias a mais para que as pessoas possam ver, para que elas possam estudar, porque às vezes lá no nosso Instagram é um conteúdo mais curto, é um conteúdo mais tranquilo, só que tem aquela vez que você fala não, hoje eu vou estudar inglês, não é aquele dia que você, não, vou sentar para estudar inglês. Então, essa é a minha ideia em deixar o conteúdo mais tempo um pouquinho, beleza? Então, se vocês estiverem me escutando bem, me ouvindo bem, me dá só um joinha aí, por favor, só para eu saber que está tudo ok, só para eu saber que está tudo nos conformes, porque, como eu falei, hoje a gente vai utilizar nossas tecnologias aqui, o nosso quadro branco de sempre para a gente montar o cronograma, para a gente discutir os pontos essenciais. E aqui a gente tem um Excelzinho básico, 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 que quem ficou até o final aí, eu posso até compartilhar com vocês, eu vou montar aqui junto com vocês todos os elementos necessários, beleza? Porque assim vocês vão entender e vão ter o conteúdo, beleza? Então, deixa eu só colocar aqui as linhas para ficar bem bonitinho. Então, fechou, fechou, fechou. Se estiverem me ouvindo bem, me escutando bem, só confirmem aí, por favor. Aqui está aparecendo para mim que está normal, mas se por acaso tiver algum problema, só me deem um grito aí que eu volto falando o que eu havia falado, beleza? Então, bora lá. Pessoal, primeiro de tudo, o que, ok? Quais são os pontos que eu não posso esquecer, ok? Pessoal, então, basicamente, quando a gente vai montar um cronograma, quando a gente está pensando em estudar, por que a gente monta um cronograma? Antes de mais nada, na verdade, dois, né? Dois. Por quê? Por quê? A gente precisa de um cronograma, né? Cronograma. Para ser honesto, pessoal, o que acontece é que o ser humano, por si só, por mais que ele tenha uma organização mental, a gente não consegue lembrar de tudo, né? A gente não consegue se planejar a ponto de ter todas as nossas etapas do dia na nossa cabeça, a gente não consegue lembrar de todas as atividades, principalmente naqueles dias em que são extremamente corridos. Então, por que eu estou fazendo essa aula? Porque o cronograma é uma das etapas que, digamos assim, 100%, não 100%, mas 95%, 90% das pessoas que se tornaram fluentes no idioma estudando, né? Sem morar no país, claro. Acontece que eles tinham um cronograma, eles tinham horários específicos para estudar, eles tinham objetivos específicos. Então, é por isso que a gente precisa de um cronograma. A gente precisa se organizar, né? Eu sempre gosto de falar isso, que antes de você sair atirando para tudo quanto é lado, é melhor você mirar e atirar só uma vez, porque dessa forma você vai atirar de uma forma certeira. E no dia de hoje, quando a gente não tem tempo, nessa correria absurda, é muito melhor você fazer a atividade uma vez do que você tentar uma, duas, três, quatro, cinco, vinte e seis vezes e não sair do lugar. Então, a gente precisa de uma organização e é isso que o cronograma vai nos dar, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se vocês estiverem me escutando bem, me ouvindo bem, só confirmem aí, por favor, ok? Então, por que a gente precisa de um cronograma? Primeiro, porque o ser humano precisa de uma organização, ok? Ele precisa de uma organização, eu, você, todo mundo precisa de uma organização. Então, assim, quando você faz um cronograma, perceba que quando você compara um mês sem cronograma e um mês com cronograma, é absurda a diferença, justamente porque você se organiza e quando você se organiza, você não perde tempo, ok? Então, essa é a ideia, beleza? Então, quais são os pontos, digamos, do inglês que eu não posso esquecer? Pessoal, o inglês, ele é formado por algumas partes, né? Por mais que a gente tenha essa neura, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, né? A gente, we just focus on speaking sometimes, ok? Então, a gente foca ali só no speaking, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Só que antes de um avião voar, ele tem, né, algumas peças para organizar. Então, é dessa mesma forma o idioma. Antes de um avião sair para voo, a gente precisa lapidar, a gente precisa ter firme algumas coisas, né? Antes de você erguer a casa, você precisa da fundação. Então, é justamente isso que a gente precisa organizar. E no nosso cronograma, as etapas que nós precisamos cumprir, isso aqui vai uma dica de organização mesmo. Quando você quer fazer um trabalho e você não sabe como que organiza, escolha os tópicos, né? Divida os tópicos primeiro, porque depois, sabendo exatamente qual é o tópico, você consegue pesquisar sobre esse tópico especificamente, e aí sim fica muito mais fácil. E dessa forma, no inglês, digamos que são algumas habilidades. Nós temos ali o reading, né? Nós temos o reading, o listening, ok? A gente tem o speaking e nós temos o writing, ok? E eu também gosto de acrescentar algumas coisas como vocabulary e grammar, né? Essas duas últimas aqui, digamos que elas são meio que opcionais. Eu que gosto de trabalhar mesmo. E o que acontece é, pessoal, o que é o reading? Reading, pessoal, não é mais do que a leitura. O que acontece? No nosso cronograma, a gente precisa inserir atividades em que a gente vai conhecer palavra nova, a gente vai descobrir como utilizá-las, e a gente, de fato, vai ganhar, né? A gente chama dessas habilidades de recebimento, ok? Então, a gente precisa receber conteúdo. Como que uma criança, por exemplo, aprende que o cachorro faz au-au? Ela simplesmente vê lá no desenho 25 vezes que o cachorro faz au-au. Ela olha o cachorro, o cachorro faz au-au, então ela vê isso uma vez. Aí lá no Bob Zoom, ela assiste de novo e ela vê que o cachorro faz au-au de novo. Aí na galinha pintadinha aparece um cachorro e faz au-au de novo. Então, ela está sendo exposta a esse conteúdo. Então, através da leitura, principalmente para nós adultos, é o ideal. Então, a gente precisa inserir o reading na nossa rotina, no nosso cronograma, beleza? E aí, nossa outra etapa é o listening, ok? Listening é a habilidade de ouvir e entender. Então, assim, quando a gente vai estudar inglês, quando a gente vai estudar um novo idioma, isso aqui serve também se você quiser estudar francês, estudar mandarim, estudar qualquer língua, é a mesma essência. Então, quando você está lá estudando, que você aprende algumas palavras, é necessário que você ouça essas palavras, que você se familiarize, ok? Então, quando a gente fala de reading, né? Reading, ele está muito relacionado também com vocabulary. Por quê? Porque ali, quando você está lendo, você está adquirindo vocabulário, você está adquirindo palavras. É como se, né? Eu vou dar esse exemplo aqui bem básico. É como se você tivesse essa caixa aqui. Essa caixa, deixa eu ver, é da Amigo, eu acho, é do Molder. Então, você tem essa caixa, né? E toda palavra que você aprende, você joga aqui dentro. Você joga aqui dentro, você joga aqui dentro, você joga aqui dentro. Até que um momento você vai precisar soltar o inglês. Você vai falar, né? Você vai, digamos assim, você vai se expressar. E quanto mais palavras você tiver dentro dessa caixa, mais fácil vai ser você pensar, né? No contexto que você precisa lhe soltar na hora. Você ir dentro dessa caixa e puxar a palavra para utilizar na vida real. Então, é muito importante essa etapa de leitura, né? É muito importante a gente encher a nossa caixa, beleza? Então, assim, a gente tem essa etapa de reading, a gente tem a etapa de vocabulary, né? A etapa de realmente adquirir vocabulário. Nós temos a etapa de listening, de ouvir, ok? Então, na organização do nosso cronograma, vocês vão entender exatamente como que a gente faz essa, digamos assim, essa combinação aí de feijoada e pagode, né? De leitura, de aquisição de vocabulário. Vocês vão entender, fiquem tranquilos. E nós temos habilidades que você tem que soltar algo, digamos assim. Você tem que soltar a sua voz para falar. Você tem que soltar a sua letra, né? Não sei onde tem uma caneta, mas você tem que escrever lá alguma coisa. Então, como que você vai soltar algo se você ainda não sabe? Então, é por isso que a gente tem um foco inicial maior na leitura de aquisição de vocabulário, na questão de aquisição de vocabulário, através da leitura, através do listening. Então, quando você começa a alimentar a sua caixa, você começa a ficar seguro para utilizar o speaking e para utilizar o writing, a mala e a escrita. Então, em complementar, digamos assim, uma coisa não substituir a outra, a gente tem alguns vocabulários que a gente precisa ter no nosso dia a dia, que a gente precisa aprender e a gente tem a questão de grammar, ok? Eu sou, eu penso o seguinte, né? Alguns professores, eles utilizam, ah, não precisa de gramática nenhuma, nenhuma, nenhuma. E o que acontece é que, assim, na minha opinião, a gramática tem seu lugar. É como se fosse aquele tio seu, né? Que ele vai fazer a piada da uva passa. Por mais que você esteja cansado, você sabe que é essencial que ele esteja lá para o seu Natal, né? Esteja completo. Então, da mesma forma que aquele tio é para ver ou para comer, ele vai soltar isso no Ano Novo, ele vai soltar isso no Natal, a gente precisa de grammar, por quê? Porque ela tem um papel ali fundamental, ela tem um papel específico e que não substitui, né, as outras habilidades. A gente também não tem que dar um foco, né? Você não tem que ficar pensando, nossa, meu Natal foi horrível porque meu tio fez aquela piada. Não. O que acontece é que seu tio, ele tem aquele papel ali e ele precisa estar ali para que você tenha, né, uma situação completa, para que você tenha, né, um Natal completo. Então, da mesma forma que a grammar tem seu espaço, a gente precisa dela para ter esse aprendizado completo, beleza? Então, sabendo os pontos que eu preciso abordar, fica muito mais fácil, porque tem, digamos, os tópicos maiores e agora a gente vai preenchendo como que eu trabalho isso aqui, como que eu trabalho isso aqui, como que eu trabalho isso aqui. Então, fica muito mais fácil como você, né, por exemplo, vamos supor que você precisa viajar e você tem diversas opções e aí você delimita ali seis lugares que você quer ir, que você gostaria de ir, que você precisa ir. Fica muito mais fácil, você se organiza, perde muito mais tempo ao ponto, beleza? Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês estão me escutando, se está tudo bem, vamos ver como é que está a conexão, vamos ver se vocês estão me escutando, se vocês estão me vendo bem. Acredito que estão me vendo bem, acredito que não está dando nenhuma falha, não. Estava com problema agorinha, mas vamos ver como é que vai estar agora, beleza? Se estiver com muito problema, eu dou um jeito de mudar aqui agora. Me confirmem, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me escutando bem, só para que eu possa prosseguir, se você está fazendo sentido isso que eu estou falando, se vocês estão me acompanhando. É uma aula, digamos assim, mais conceitual, mas é um conceito que, se a gente pula, né, se a gente passa esse conceito, acaba que a gente estuda da forma errada, a gente tenta estudar de qualquer jeito e para no meio do caminho. E a nossa intenção aqui é justamente continuar estudando, né? Nossa intenção aqui não é parar, nossa intenção é continuar no ritmo e, ao longo do tempo, alcançar a fluência, beleza? Então, se vocês puderem me confirmar aí, por favor, se estão me escutando bem, se estão me ouvindo bem. Beleza, bora lá, bora lá, continuar então. Esse, né, digamos assim, que é o passo 2 que a gente precisa. Qual que seria o passo 3, né? Eu tenho aqui minha colinha. Seria, de fato, a gente montar o nosso cronograma, né? Sabendo exatamente o que eu preciso inserir na nossa rotina, o que eu preciso ter no dia a dia, eu vou preencher nessas lacunas, né? De tal forma que essa questão do cronograma, né? Cronograma. Ele é muito pessoal. Por quê? A minha rotina, ela é diferente da sua. A sua rotina é diferente da rotina do Gabriel, que às vezes está assistindo essa aula. Então, o que eu vou passar aqui, digamos assim, que é uma aproximação geral, em que eu vou te ensinar também a adaptar de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua correria. Vou passar, digamos, um escopo geral pra que você também tenha esse acesso, beleza? Então, vamos ver como que está a conexão agora. Acho que agora ficou mais tranquilo. Então, bora lá. Cronograma. Então, assim, pessoal. O que acontece é, a gente precisa, né? A primeira dúvida que surge é, Rafael, quanto tempo eu devo estudar por dia? Quanto tempo eu devo estudar por semana? E essa pergunta é engraçada, porque eu vou te responder de uma forma que você não vai gostar. Que é o famoso depende, né? Depende por quê? Vamos supor que você e seu primo, você e sua primo, você e sua prima, vocês querem chegar a Goiânia, né? Você quer chegar lá em Goiânia. Ou então, se você estiver falando de Minas, vocês querem chegar em BH, né? Enfim, né? Vocês querem chegar em algum lugar. E aí, o seu primo, a sua prima tem uma Ferrari. E você, né? A condição está um pouco apertada, você tem um fuscão. Você tem um fuscão. E o jeito é, você tem que chegar até Goiânia, você tem que chegar até o seu destino. Só que o que acontece? A sua prima, o seu primo, por ter uma Ferrari, ele vai chegar muito mais rápido, né? Ele vai chegar lá, né? Ele vai correr na estrada. Tudo bem que tem a questão dos buracos, né? Tem tudo isso. Mas a tendência é que ele chegue mais rápido que você. Justamente por quê? Porque o carro dele é mais preparado, a velocidade dele é maior. E por que eu estou contando nessa história? Por que eu estou contando nessa situação? Porque eu vou ser confuso, que é bem provável que você vai chegar também, sem problemas, né? Você vai ter alguns percalços no caminho. Mas vai demorar mais um pouquinho. Por quê? A sua velocidade é menor. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando o tempo que devemos estudar depende da velocidade que vamos andar, ok? Então, é da velocidade que vamos andar e da quantidade de dias. Então, por exemplo, vamos supor que você vai atravessar do sul ao norte. Se seu primo viaja todos os dias e você viaja de dois em dois dias, ele vai chegar primeiro que você. Então, é essa a ideia que eu quero cultivar na cabeça de vocês. Isso vai de acordo com o seu objetivo, né? Vamos supor, você tem uma prova para fazer daqui a um ano e meio. Você sabe que se você não estudar, esse um ano e meio vai chegar, né? Você não vai ter como adiar e, infelizmente, vai chegar e você não vai estar preparado. Então, a ideia aqui é o quê? É que você esteja, né? Que você mantenha um ritmo de estudo condizente com o tempo limite que você tem. Por quê? Vamos supor que você vai estudar todos os dias, né? Segunda, 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 segunda. Então, é bem provável que uma pessoa que estude de segunda a segunda, ela renda mais, ela aprenda mais, ela desenvolva mais do que, às vezes, você estudar de 15 em 15 dias. Entendeu onde eu quero chegar? Se você está com pressa, eu te recomendo. Se você quer chegar rápido, estude pelo menos de 4 a 5 vezes por semana. Deixa eu organizar aqui com o tracinho, o tracinho que vai dizer aí, onde a gente está, a gente vai dizer aí o tópico, né? Se você quer chegar rápido, estude pelo menos de 4 a 5 vezes por semana. Se você não está com tanta pressa, estude de 3, estude 3 vezes na semana. Por que eu estou colocando aí 4 a 5, né? Vou colocar aqui de 4 a 6, né? Porque, às vezes, um dia de descanso é importante. Se você não está com tanta pressa, estude 3 vezes na semana. Se você está com pressa, se você tem o objetivo a cumprir, estude aí de 4 a 6 vezes por semana. Nossa, Rafael, isso é muito, isso é difícil. E, de fato, é, pessoal. A questão é a seguinte, né? Por mais que a gente tenha essa parte divertida do inglês, né? Você tem que estar se divertindo com o processo. É importante a gente dizer, né? Que o quê? A criança, ela aprende com 2 anos e meio a falar, estando em contato todos os dias com a língua. Então, assim, você vai aprender inglês, estudando 15 minutinhos por dia, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Só que pode demorar 6 anos, entendeu? Então, quanto mais você estudar, digamos assim, mais você vai encurtar esse período, né? Então, vamos lá. Pessoal, se vocês estiverem me escutando bem, me ouvindo bem, me deixa só um ok para eu saber que estão me entendendo, se está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês, né? Só para saber mesmo, se vocês estiverem curtindo também, postem aí um print na aula, postem um print, né? Tire um print aí da tela, marca a gente lá no Instagram, isso vai ajudar. Agora é o Rafael, arroba o Rafael Henriquez, beleza? Então, como eu havia falado no início da aula, eu estou planejando também deixar essas aulas um pouco mais longas, mais tempo, né? Digamos assim, não mais longas, mas deixar mais tempo para vocês, para que a gente possa estudar com mais calma, durante a semana, vocês possam ver, né? É um projeto aí que eu estou vendo, e eu vou avisar, né? Eu vou avisar direitinho todo mundo, beleza? Mas vocês são privilegiados porque vocês se cadastraram, então vocês merecem ter a aula primeiro, estudar comigo e poder tirar as dúvidas, né? De forma exclusiva, né? Guiar a aula conforme vocês quiserem, beleza? Se tiverem alguma dúvida também, pode deixar aí, beleza? Então, pessoal, esse conselho que eu estou dando é baseado na minha experiência. Por quê? Eu demorei mais ou menos cinco anos para falar inglês. É muito tempo? Eu considero que sim. Por quê? Porque eu era muito seleixado, eu era muito, digamos assim, da palavra mesmo, sem vergonha, né? Nos dois, três primeiros anos de estudo, eu estudei muito pouco. Então, assim, aprendia só que você não vive o idioma. Então, essa falta de vivência do idioma, ele posterga o teu tempo máximo ali para alcançar a fluência. Então, por ter demorado a despertar, por ter demorado a me ligar, foi que eu demorei ali cinco anos, né? Cinco anos, seis anos. Mas, tranquilamente, eu poderia ter encurtado se eu estivesse estudando ali, ó, pá, 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 direto, falar, né? Um inglês fino, fino, fino em três anos. E o que eu quero mostrar para vocês é, antes da gente ir para o cronograma, é o quê? Às vezes eu falo que três anos você vai ficar fluente, mas lembre-se que, antes disso, você consegue, né? Você consegue aproveitar o idioma, você consegue passar numa entrevista de inglês, você consegue passar numa empresa, você consegue passar num teste. Por exemplo, ter um aluno do curso Construindo Inglês 1.0, né? Um curso em que a gente tem na página que está tendo algumas modificadas, modificações, em que ele, né, é amigo meu, hoje, colega, eu falo, tranquilo, em que ele foi, passou numa entrevista de inglês na Irlanda, né, para a parte de engenharia civil, mesmo sem ter um inglês fluente, né? E eu não estou falando aqui, não estou falando da maldade, não. Estou falando que ele estava estudando, estudando igual, né? Estudando para caramba, e mesmo sem ter um inglês fluente, ele foi lá e aproveitou. Então, assim, três anos, digamos assim, que é para você ter um inglês muito bom. Mas antes disso, você consegue aproveitar, você viaja, você trabalha, você ganha chance no mercado. Então, não, não, digamos assim, não subestimem o poder de um ano, ok? Very good, very good, very good. Então, a gente soube, né, a gente soube exatamente ali as habilidades que nós precisamos contemplar, a gente sabe, né, a frequência de estudo, e agora, a gente vai montar um cronograma base, beleza? Nós vamos montar um cronograma que vai guiar, que vai nortear vocês aí no estudo. Pessoal, eu particularmente vou passar alguns conceitos gerais, como eu falei. Geralmente, a gente tem ali amanhã para estudar, amanhã, tarde e noite. Rafael, qual o melhor período? Eu aconselho você fazer o seguinte, você pegar durante um mês, cada semana você estuda em um tempo. na primeira semana, claro, se você estiver disponibilidade, se você, por exemplo, se você tiver só à noite, estuda à noite, não tem muito o que fazer. Se você tiver só à manhã, estuda de manhã, não complica um problema que a gente resolve em 5 segundos, beleza? Então, assim, se você tem a possibilidade de escolher o teu horário, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, eu aconselho você pegar ali na primeira semana, estuda de manhã. Na segunda semana, estuda à tarde. Na terceira semana, estuda à noite. E vai anotando o seu rendimento. Por quê? Porque ao final de um mês, você vai saber, você vai conseguir balancear pessoalmente, digamos assim, de forma personificada, o seu caso. Se é melhor estudar à tarde, se é melhor estudar de manhã, ou se é melhor estudar à noite. Eu, Rafael, por exemplo, eu prefiro estudar de manhã, né? Qualquer matéria, tanto da engenharia, tanto uma parte de marketing, tanto uma parte de inglês, outra parte de outra língua, de manhã. De manhã, para mim, é o horário que eu mais rendo. Então, por exemplo, já tiveram momentos na minha rotina que eu não consegui estudar de manhã, só consegui estudar à noite. Então, não vamos complicar. Eu só estudava à noite. Estudava ali de onze da noite até meia-noite. Então, era o tempo que eu tinha, era o tempo que eu utilizava. Beleza? Então, vai depender muito de você, né? Então, teste, teste o seu melhor horário, né? Então, quando eu estou falando para testar, estou falando ali de exposição, estou falando ali de concentração, estou falando ali de calma. Às vezes, por exemplo, de manhã, seus filhos estão em casa. Então, às vezes, não é legal você estudar de manhã, né? Então, é porque eu falo, porque tem desafiadas, meu irmão está sempre aqui, então, na hora que elas estão aqui, é realmente um Deus nos acuda. Até tiveram aulas aqui, que uma vem, abre a porta e fala, te indo, né? Então, faz parte do processo, né? Você adaptar a sua rotina, e eu estou te mostrando isso. Beleza? Então, vamos lá. Sabendo disso, de manhã, à tarde, à noite, agora, a gente vai mudar para a nossa outra tecnologia, né? Na verdade, vamos dividir tela aqui, um cronogramazinho, um Excel, só para a gente conseguir, deixa eu colocar aqui, não tinha escrito, deixa eu só colocar aqui, cronograma, opa, cronograma, ok? Então, pessoal, quem ficar até o final da aula, quiser receber esse cronograma, quiser receber as anotações da aula, só porque vocês ficaram até o final da aula, estavam presentes comigo, estavam online, vocês vão ter oportunidade de receber, só me mandar uma mensagem no direct do Instagram, beleza? Cronograma, cronograma, beleza? Mas, antes disso, eu queria só confirmar, está dando para entender, pessoal? Está dando para acompanhar, está dando para ouvir, está dando para entender, né? Só para saber se eu não estou falando aqui sozinho, ok? Very good, very good, very good. Então, vamos lá. Pessoal, na segunda, eu aconselho vocês a começarem com um estudo, de leitura, ok? Eu aconselho vocês a começarem por um estúdio de leitura. Por quê? Por quê? É aquela... Deixa eu só dar um zoom aqui. É aquela ideia que eu falei para vocês, deixa eu puxar aqui, vou colocar aqui duração, que aí também fica legal para vocês. Duração, vou colocar 30 minutos, um horário básico. É o horário que a gente precisa tentar, pelo menos, disponibilizar isso aqui, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Na segunda-feira, o que você pode fazer, eu recomendo... Deixa eu só organizar isso aqui, o tamanho, para ficar no meio, fica legal. Aqui, então, leitura de textos que contenham áudio, ok? Então, nesse primeiro dia, eu aconselho que você estude leitura de textos que contenham áudio. Então, se a gente fosse pegar aqui um primeiro passo, seria o quê? Cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui, deixa eu me organizar. aí, então, faça a leitura de textos, traduzindo passo a passo as frases, anotando em seu caderno as expressões novas e adicionando exemplos reais. Como assim? Então, esse, digamos assim, é a primeira atividade que você vai precisar fazer. Deixa eu só colocar aqui com uma cor, que eu vejo um azul. Aqui, azul fica legal, fica legal. Então, leitura de textos que contenham áudio. Nessa, eles vão entender o porquê do áudio. Então, você vai ter aqui, faça a leitura de textos, traduzindo passo a passo as frases, anotando em seu caderno as expressões novas e adicionando exemplos reais. Como assim? Vamos supor que você aprendeu, né? montando cronograma, cronograma na prática. Vamos supor que você aprendeu a palavra world, ok? World. Você viu que é mundo. Então, você vai anotar dessa mesma forma no seu caderno. Você vai colocar lá a data, né? Eu estou montando aqui, realmente, deixa eu ver se eu acho aqui, não acho meu caderno, mas eu fazia sim, e eu utilizo com os meus alunos, e é algo que dá muito certo. Coloca a data que você está colocando a palavra, por exemplo, hoje, né? Coloca organizadinho, que é para vocês realmente verem da forma com que eu fazia, né? Então, você coloca aí a palavra mundo, eu coloco um exemplo, por exemplo, O mundo está mudando, não é só para vocês terem um exemplo, então, vocês sabem o que significa mundo, e você vê ele na frase, você vê a posição dele na frase. Então, esse padrão começa a fazer sentido na sua cabeça, beleza? Então, é o que eu recomendo para que vocês façam, ok? Então, ele sempre anote as palavras, beleza? Ok, então, no segundo dia, na terça-feira, o que é que eu aconselho? Eu aconselho o quê? Depois de você se familiarizar com os textos, depois de você realmente estar, não, esse texto aqui, eu estou tranquilo, então, estou entendendo ele de cabo a rabo, como a gente diz aqui na religião, estou entendendo ele do início ao final, o que você vai fazer é, você vai exatamente no outro dia, revisar as palavras que você adicionou ao teu caderninho, né? Então, revisão das palavras do caderninho, ok? Caderninho. Pessoal, pode parecer muito besta isso, mas, o estudo de uma língua, o estudo de qualquer idioma, qualquer estudo, assim, a essência dele, é revisão, isso aqui que eu estou falando, é situação, até que o pessoal ensinava na filosofia, o pessoal me ensinava em qualquer matéria, né? A gente precisa dessa familiarização, beleza? Por exemplo, quando você ouvir aquela música, Caneta Azul, né? Caneta Azul, caneta, né? É uma música horrível. Por que você memoriza ela? Por que você fica com ela na cabeça? Porque a repetição é inevitável. Então, a gente pode entender esses mecanismos e aplicar isso ao nosso favor, beleza? Exão das palavras do caderninho. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa seria o quê? Seria ouvir o texto que você estudou no dia anterior, acompanhando a leitura. Como assim, Rafael? Como assim? O que é isso aí de acompanhar a leitura? Basicamente, pessoal, o que acontece é, você lê um texto, né? Vamos lá pegar aqui um exemplo. Você lê o texto aqui. Então, por que eu falei aqui, leituras de textos que contenham áudio? Por que eu falei isso? Porque é importante que você, ao ler o texto, né? Quando você for ouvir, que você tenha o texto para acompanhar. Porque é importante você fazer essa memorização, você associar o som dessa palavra com essa palavra que você acaba de ver. Então, isso acelera o processo. Então, você pode tentar fazer isso aí duas, três vezes, quatro vezes, justamente para você passar pela etapa de revisão, passar por essa etapa de repetição e começar a se familiarizar com as expressões que nós estamos estudando. Beleza? Então, pessoal, essa aula aqui é ouro, 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 porque a gente não está só montando um cronograma. Eu estou ensinando para vocês o fundamento da minha filosofia de estudo, né? Do estudo de inglês, do estudo de qualquer matéria, beleza? Então, é como diz o pessoal aí, é ouro em pó, né? É ouro em pó. Então, aqui eu estou distribuindo um churrasco para vocês no final de semana, beleza? Então, como que você pode fazer isso, né? Deixa eu colocar aqui o número dois e deixa eu quebrar ele para ficar bem organizadinho para vocês. Então, aqui está a primeira parte, vamos colocar aqui azul, vou colocar aqui em negrito porque fica bem organizado. Então, como que eu posso fazer isso, né? Continuando o texto que você selecionou, e eu vou mostrar para vocês um site, uma sugestão, selecionou anteriormente, continuando o texto que você selecionou anteriormente, ouça ele algumas vezes acompanhando a leitura, né? Acompanhando a leitura, né? Deixa eu ver se consigo ser sucinto para ficar só em uma parte estudando, né? Então, então, deixa eu, né? Ficou melhor assim, beleza? Então, deixa eu colocar aqui em negrito para que fique bem separado e vocês consigam acompanhar, beleza? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de uma forma mais organizada. Então, por meu Deus, ficou legal, vamos ver se colocar aqui que aí vocês sabem o objetivo, né? A estratégia geral e como fazer ela. Estratégia geral e como fazer ela. Vamos ver se vocês estão me acompanhando, se vocês estão me ouvindo, estão, né? Estão acompanhando aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se tiver, me dá só um ok para eu saber que vocês estão, né? Comigo na live, né? A gente já está em, deixa eu ver quanto tempo, já estamos aí em 30 minutos, prometo que não vamos alongar muito mais, beleza? Vamos ver, deixa eu ver se minha conexão está normal, porque a minha conexão esses dias está extremamente ruim. Está tranquilo? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, vamos lá, vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. Na quarta, pessoal, o que eu aconselho é, nós temos algum, né? Essa é a estrutura principal de estudo e nós temos alguns viés, eu nem sei qual que é o plural de viés, sei lá, a gente tem viés para que a gente possa utilizar, né? possa estudar de formas alternativas, ok? Na quarta-feira, o que eu aconselho? Na quarta-feira, eu aconselho você escutar uma música, né? escute a sua música favorita, favorita em inglês, né? E aqui, claro que tem toda uma metodologia para estudar inglês com música, eu vou passar realmente a ideia, manter o foco no cronograma, né? Escute a sua música favorita em inglês, né? Leia primeiro, né? Ouça tudo e tente colocar, colocar em, opa, e tente colocá-la, colocá-la, colocá-la para tocar em horários ociosos, como assim? Se você estiver lavando louça, põe a música que você estudou nesse dia para tocar, por quê? Porque você vai estar aproveitando um tempo que você não utilizaria, Estaria lavando louça ali, né? Às vezes pensando na morte da bezerra, como diz, e você vai estar aproveitando esse horário para, estudar, beleza? Para ouvir o texto que você estudou anteriormente. Então, como é que você faz isso? Você vai lá, né? Deixa eu colocar aqui, cadê, 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 cadê? Vamos colocar o 3, né? Vamos colocar o 3, vamos colocar o 3 aqui. Eu percebo que a gente já está na quarta-feira, viu, pessoal? Vamos colocar o 3 aqui, na cor negra, né? Então, a gente vai lá, você pode utilizar, é, o site músicas.mus, né? É um trem assim, músicas, é, músicas.mus, é um trem assim, ok? É, se você colocar lá, por quê? Porque ele vai aparecer em inglês, em português, você tem como colocar em inglês e aparecer, né? A coluna ao lado em português, é um site completo, você pode escutar a música, então, assim, você consegue fazer quase tudo, você faz milagre lá, né? Como diz, como diz o povo, né? Você consegue estudar realmente muito bem lá, beleza? Ah, meu Deus, cadê, 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 cadê? Vamos organizar isso aqui, vamos colocar o 3 aqui, acho que agora vai, mas está difícil, está pior que a, vai ficar assim, vai ficar assim, tá, tá bom, deixa eu colocar tudo preto, aí, beleza, então, a gente tem, a gente tem que nessa etapa, a gente acabou entendendo como que funciona a nossa, por exemplo, a nossa, quinta, quarta-feira, na quinta-feira, pessoal, o que que eu recomendo? Nossa, esse trem está me dando um toque, vocês não estão ligados, deixa eu ver se consigo organizar aqui, cadê, 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 então, vamos lá, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar, dar um espaço, né, e colocar tudo aqui embaixo, né, acho que agora vai, aí, ficou show de bola, deixa eu só colocar um pretinho, pretinho para ficar bem organizado, né, sei que alguns tem toque também, e na quinta-feira, o que que eu posso fazer? Pessoal, eu aconselho, né, como eu falei, deixar de um a dois dias aí de válvula de escape, por quê? Porque eu ensino para vocês, o que eu passo para vocês é algo, né, factível, né, eu sei que estudar todos os dias é complicado, a gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem outras coisas, então, assim, aqui é um cronograma, é cronograma que tem que ser real, cronograma que realmente você consiga fazer, beleza? Então, na quinta-feira, o que você pode fazer é o seguinte, na quinta-feira, você pode, ou, né, revisar algum desses três dias, algum dessas, dessas partes, dessas etapas que você já cumpriu, ou, você pode utilizar a quinta-feira para ler um livro, né, ler um trecho de um livro, por quê? Lembra dessa parte que eu falei, que a gente precisa, né, adquirir vocabulary, é uma das melhores formas para que você possa, né, adquirir vocabulário, então, leia o, um livro, um livro que você já leu na infância, ou barra, é, juventude, por que eu estou falando isso? Porque se torna uma leitura mais agradável, é bem provável que você continue, que você não desista, que você, digamos, seja mais estimulado ou estimulada para ler, ok? Então, leia um livro que você já leu na juventude, né, e aí você pode, até em PDF, né, se você quiser baixar, normal, mas aí na Amazon você tem, né, diversos, diversas promoções, né, então você tem Amazon, você tem aí, né, Submarino, né, aí vai, você pode comprar livro, você tem as livrarias, né, cultura, você tem um monte de, cultura é escola, é livraria, acho que é livraria, você tem um monte de lugares para, um monte de lugar para estudar, beleza? Para fazer a compra desses livros, e o legal do livro, né, deixa eu pegar aqui, por exemplo, né, então, por exemplo, esse aqui é um livro meu, é Under the Dome, né, aquele, acho que é um filme, não sei se passava no SBT, é por debaixo do dome, eu não sei, acho que é, eu esqueci a tradução dele, mas é como se fosse aquela proteção, né, um globo que prende a pessoa na cidade, aquela série lá, e o que acontece é que você pode escrever no livro, né, deixa eu ver se eu acho aqui, ou se não, acho que é o outro, deixa eu pegar o outro aqui, então, por exemplo, para vocês terem noção, né, vim aqui, para vocês terem noção, vem e se escreve no livro, entendeu? Se escreve no livro, porque isso torna confortável, você pega, você põe o livro debaixo do braço mesmo, você tem carinho pela sua leitura, ok? Então, é uma das formas de cumprir a etapa de vocabulário, aqui você faz a etapa de leitura, aqui você cumpre a etapa de listening, ok? Aqui você cumpre também a etapa de listening, de vocabulário, né, percebam que uma etapa ela não se associa da outra, ela não solta da outra, ok? E a gente também tem a etapa aqui de leitura, na sexta, o que você pode fazer? Na sexta você pode pegar, você pode escrever um resumo de como foi a sua semana, beleza? Você pode escrever um resumo de como foi a sua semana em inglês, às vezes vai ser muito complicado de início, mas você vai pegando o jeito, você vai se acostumando, e como que você pode fazer isso, né, de uma forma efetiva, de uma forma que realmente vai resolver o seu caso? Você pode fazer o seguinte, você vai começar a escrever, deixa eu pegar aqui, número 5, você vai começar a escrever, é você pode utilizar algum site, você pode utilizar Google, né, você pode utilizar, você pode utilizar, utilizar o Google, Google Tradutor, você pode, você pode utilizar o Google Tradutor, né, Cambridge, Dictionary, ok? Então, o dicionário de Cambridge, você pode utilizar o Grammarly, né, que é um site em que ele faz a correção online, né, de gramática, de escrita, então você pode escrever num papel, você pode escrever, eu aconselho escrever num papel, é melhor, aí você pode escrever textos mais curtos de início, não queira começar sendo, né, um machado de Assis, né, dos Estados Unidos, não, 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 escreve textos simples, por quê? Porque você precisa praticar escrita, você precisa olhar as palavras, você precisa acostumar, você vai ter dúvidas, né, de como escrever, e assim, nesse passo a passo, você vem trabalhando, perceba que a gente já trabalhou leitura, a gente trabalhou escuta, a gente trabalhou vocabulário, a gente trabalhou vocabulário, a gente trabalhou, né, o nosso, o nosso writing, e nesses dias, o que que você pode fazer, né, o que que você pode fazer? Eu aconselho a utilizar uma técnica, que você vai criar um grupo no WhatsApp, e simplesmente, né, essa sexta-feira, você conta a sua rotina, nesses dias aqui, o que que você pode fazer, é criar um grupo no WhatsApp pra você, e simplesmente começar a mandar áudio, por quê? Você vai poder praticar o seu speaking, você vai poder ouvir sua voz, né, ver se tá, mas basicamente, né, legal, se tá condizente a sua pronúncia, e de pouco em pouco, você vai melhorando, você vai inserindo o inglês, a ponto de cumprir todas as etapas do aprendizado da língua, em um só cronograma. Isso aqui é uma semana apenas, viu, tanto que pode ser efetivo, tanto que você pode aproveitar a tua semana, e, é, pra gente encerrar, digamos assim, pra gente já não estender muito, senão vocês vão aí me matar, a, o que eu aconselho, né, o que eu gosto de fazer no sábado é, já que sábado é um dia mais tranquilo, se você não for sair, né, assista, a, sua, série, favorita, favorita, e eu aconselho o quê? Vamos supor que você tá começando agora, né, então eu vou te dar um conselho, de coração, né, um conselho que se eu fosse você, é, eu ouviria, porque vai te ajudar muito no inglês, então assista a sua série favorita, né, tente pegar ali um episódio mais curto, se você tiver séries ali de 20 minutos, maravilha, se você tiver começando, o que você vai fazer, né, seis, ah, assista em inglês, com legenda em português, depois com legenda em inglês, e sem legenda, faça esse passo a passo, por quê? Em uma semana, vai ficar difícil, em duas semanas, ainda vai ficar difícil, o que acontece, a mágica é, em três semanas, vai melhorando, em quatro semanas, vai melhorando, em dois meses, em seis meses, em um ano, você vai me agradecer, finalmente, por ter falado para assistir a série, né, o mesmo episódio, com legendas em português, legenda em inglês, legenda sem legenda, por quê? Você vai cumprir todas essas etapas, e aqui, no sábado, você vai estar ouvindo ao inglês falado da vida real, ou seja, você vai praticar leitura, você vai praticar vocabulário, você vai praticar gramática, você vai praticar escrita, a sua fala, e, né, enfim, todas as habilidades da língua, em apenas, um cronograma, aqui, você vai curtir, sua família, e, família, e, dormir um pouquinho, ok? Por quê? Porque, afinal, ninguém é de fel, e a gente tenta manter um cronograma, condizente com a vida real, condizente com a vida de quem trabalha, de quem estuda, né, de quem está no estágio, então, a ideia, é que todos esses dias, você dedica aí, de 30 minutos, né, se você tiver uma hora, maravilha, né, faz o mínimo, tente olhar aí 30 minutos, por quê? Se você fizer esse arroz com feijão, eu te garanto que em 6 meses, você vai ter uma evolução, que você nunca teve, em 12 anos de escola, por exemplo, estudando o verbo to be, ou algo do tipo, então, confia, né, confia no processo, confia em mim, que o que eu estou falando, realmente funciona, beleza? Então, vamos lá, vamos ver se vocês têm alguma dúvida, se ficou algum ponto aí, né, se tem algum ponto que não está, muito claro, né, se tem alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida, mandem aí, por favor, já estamos em 40 minutos de live, não tinha visto a mensagem do Noob, e aí, Noob, beleza? Como é que está, cara, tudo tranquilo? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, me mandem aí, por favor, se não, a gente finaliza essa live, né, a gente finaliza essa live, com muito carinho, foi uma live bem legal, assim, apesar de longa, vocês entenderam alguns pontos essenciais do estudo do inglês, alguns pontos que não podem faltar, e acredito, assim, que essa aula foi bem completa, foi uma aula, digamos assim, mais, né, mais pesada, mas que, com certeza, a partir de hoje, se você utilizar esse roteiro, né, você vai, né, crescer bastante. Então, se você ficou até o final, deixa um oi aí, se você tiver alguma dúvida, me manda também, né, se quiser receber esse cronograma, é só me mandar uma mensagem no Instagram, no direct do Instagram, porque, como eu falei, eu valorizo quem ficou comigo até o final, quem estava aí durante o final, e com certeza merece todo esse conteúdo, beleza? Uh, cansei um pouquinho, mas, pessoal, pelo visto, não tem dúvidas, pelo visto que o pessoal está tranquilo, então, essa aula vai ficar disponibilizada em mais tempo para vocês, né, como eu falei, a gente está mudando um pouco, a, né, mudando um pouco a ideia das aulas, então, se vocês tiverem, né, tiverem, quiserem consultar, ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, para ter acesso ao nosso canal do YouTube, é só entrar no link do perfil, beleza? Então, cara, é, né, vou colocar aqui, para você que ficou até o final, para você que ficou até o final, me manda uma mensagem no direct do Instagram, ok? Arroba, né, arroba o Rafael Henriquez, beleza? Então, me manda uma mensagem lá no direct do Instagram, vou encaminhar, né, vou salvar aqui já esse, esse material, para que você tenha acesso, para que você possa consultar, e, como eu falei, essa é uma rotina geral, pode ser que segunda-feira você não consiga estudar, então, pegue essa estrutura, e tente adaptar a sua rotina, a sua realidade, se você precisar dar um foco maior no speaking, e não precisar, por exemplo, da escrita, não é um exemplo, tem gente que faz isso, então, às vezes, você pode eliminar um dia, e colocar mais um dia de speaking, né, então, assim, essa rotina é uma rotina padrão, né, que você tem total liberdade, para, né, mudar, para alterar, beleza? Então, pessoal, pelo visto, não temos mais nenhuma dúvida, queria agradecer a todos que ficaram aí até o final, vocês com certeza vão ser privilegiados, vou mandar esse documento para vocês, façam me mandar uma mensagem lá no Instagram, arroba o Rafael Henriquez, e logo em seguida, vou mandar para vocês, beleza? Então, um grande abraço, e a gente se vê na próxima segunda, a gente vai estudando junto, espero que vocês possam ter aproveitado, e valeu!